Voltei do Alô! Voltei do Alô! É o alô especial da Azzez! Você que é funkeiro, curte isso toda hora! Fuggy Ugg! Chega mais! Êêêê! É o Fuggy Ugg! Êêêê! É o Fuggy Ugg! Êêêê! É o Fuggy Ugg! É o grito da galera do Fuggy Ugg! Galera também que está com a Azzez e não abro! Bom! Vamos aos representantes das galerias convidadas de hoje! Eu gostaria de chamar com imenso prazer representantes do Caio Abba Itaipu e Buggy Ugg! Tá bom? Abre espaço para eles poderem vir! Isso! Representantes do Buggy Ugg, Caio Abba e Itaipu! Cada um de um lado aqui, por favor! Tá bom? Com gentileza! Você é do Buggy Ugg, né? Itaipu! Itaipu, você é o? Pregão! Hã? Pregão! Pregão! O microfone é seu, mas não pode levar pra casa! Nome? Márcio! Você? Dudu! Ah, Márcio Dudu! Faz o seguinte! Quero sentir o potencial da galera do Buggy Ugg! Aquele grito bonito pra ficar legal! Vamos lá! Cone! É! Cone! Tá certo! É o Buggy Ugg! Bom, oi, um minutinho, senhor. Tá certo. Bom, tem mais outros dois aqui, né? Nome? Ander. E o seu? Marcelo. Cadê o grito do pessoal do Caioaba e Itaipu? Ha! Uhu! Caioaba e Itaipu! Caioaba e Itaipu! Caioaba e Itaipu! Ha! Do androide, o leve é detonar! Asfalto do Caioaba e Itaipu da Baixada! Tá certo! Do androide, o leve é detonar! Caçadores! Caioaba e Itaipu! Caioaba e Itaipu! Só de androide! Tá certo! Bom, aquela convocação para o final de semana, né? Curtiram os bailes. Aí, eu quero convocar Geraldo Taipu, a Itaipu, a Itaipu, a Itaipu, a Itaipu, a Itaipu, a Itaipu, a Itaipu! E vocês? Quero convocar para a comunidade do Guilherme Passarval de Edilho Rosário! Tá certo! Brindezinho para a cara, por favor! Cadê o brindezinho? Brindezinho deles! Brindezinho, brindezinho! Bom, tem dois! Três! Tá certo! Estou ali! Quero mandar aquele alô bonito, aquele alô, aquele alô rabudinho! Vamos! Mandar um alô! Mandar um alô! Não! Porque é muita pessoa, valeu? Tá certo! É pra ir! É pra gerar, hein! Falou o outro agora! Isso! Dá para o outro mandar um alô! 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 Mandar um alô para o Leão, Burão, Cé! Barriga! Já vai sair por meu irmão! Marcelo! Adicarabendo lá no coração! Arthur, hein! Tá certo! Fui aqui pro outro! Tá certo! Bom, aquele alô super especial! Não! O nome é chamado de rapaziada do Butinho e Guermina! É certo! Guermio! É pra comunidade! Rapaziada do Arco do Tanto! Caixa Dura! Caixa d'água! Alopecicha! Caioada! E o outro! Igualmente também com o Sabiu! Também do Caioada! Isso é possível! A mulher da praça cieca também! Geral do Morro mesmo! Falou! Abre ação pra vocês! Valeu! Vamos com Deus! Pronto! O negócio é...